Obrigado Sr. Presidente, Sra. Deputada Maria de Belém. Eu ouvi esta sua intervenção que tinha muitas frases sonantes, mas muito pouco de concreto e olhei para ela assim como uma espécie de ensaio para uma árdua tarefa que a Sra. Deputada, pelas funções que são públicas, que vai ter numa próxima batalha eleitoral, vai ter no desempenho dessa tarefa, que é tentar conciliar um discurso de esquerda com um apoio a uma política de direita. E esse é um problema que, de facto, a Sra. Deputada não conseguiu resolver bem nesta intervenção. Esperemos que tenha mais sorte noutras tarefas que vai ter a propósito desta contingência. Agora, queria dizer também, Sra. Deputada, que já vai parecendo certo a toda a gente que o vosso discurso de qualificação do vosso socialismo é apenas definido por exclusão das outras propostas. O que os senhores dizem não é o que querem fazer. O que os senhores dizem é que, como vocês, aí à esquerda, é que não queremos ser. É basicamente este o vosso discurso em matéria de definição de prioridades. A Sra. Deputada falou, e penso que nas jornadas, pelas notícias que vi, aproveito para saudar a realização dessas jornadas, falou do modelo social e do debate do modelo social. Claro que, a propósito disso, não disse nada sobre as medidas que o Governo está a aplicar, que não têm nada a ver com o modelo social que a Sra. Deputada aqui referiu nesta sua intervenção. Por exemplo, as jornadas do PS debateram se devia haver tetos nas prestações sociais ou critérios nas prestações sociais. E muita gente disse que devia haver critérios e não tetos. Bom, ontem veio cá o Sr. Ministro das Finanças e a pergunta do PCP já confirmou. Não há critérios. O critério é o teto. O teto nas prestações sociais. Lá está uma contradição entre o discurso e a prática. Depois, a Sra. Deputada falou também da defesa do interesse nacional. Penso que era uma referência à questão do uso da Golden Share na Portugal Telecom. Bom, perguntado o Sr. Ministro das Finanças se haveria Golden Shares nestas privatizações absurdas que o Governo está a preparar, ele também já respondeu. Não vai haver. E, portanto, o interesse nacional na REN, na CP, nos Correios, na EDP, na Galpa, em empresas estratégicas para o país, já não interessa nada. Interessava na segunda e terça nas jornadas do PS e já não interessa na quarta-feira, nas palavras do Sr. Ministro das Finanças. Portanto, Sra. Deputada, o que, e já agora também, reponho-lhe a questão da revisão constitucional. Por que é que o PS não diz que não está disponível para nada do que o PSD propõe? Porque nós já vimos ao longo de muitos anos de revisões constitucionais... Posso terminar, Sr. Presidente? Que quanto a revisões constitucionais, tudo começa sempre com o PS, com solenes afirmações de que não vai ceder ao PSD. E, geralmente, tudo acaba com uma capitulação total do PS àquilo que são as intenções do PSD em matéria de revisões constitucionais. Sabemos sempre quando começam, mas nunca sabemos quando acabam. Portanto, Sra. Deputada, o seu discurso foi mais um exercício de discurso à esquerda para quem governa com a política direita e com a direita a apoiar essa política. E essa é que é a contradição que não conseguiram resolver, enquanto não optarem por fazer uma política de esquerda que tanta problema, mas nunca põe em prática. Peço desculpas, Sr. Presidente.